Pessoal ó, os macaquinhos apareceram hoje pessoal, olha ali ó, eles não vinham faz tempo ó, hoje vieram em massa, vieram em peso hoje ó Ficaram 4 dias sem aparecer pessoal, quase uma semana aí Porque tava vindo um bicho aí, um Coati né, comendo as bananas, eles ficaram com medo né Eu até fiz um vídeo com aquele bicho lá, o Coati Eles ficaram com medo pessoal, e não apareceram mais ó, eles estão bem ariscos ó, qualquer coisinha eles estão fugindo ali ó Agora eu vou dar uma bananinha pra eles pessoal, eles estão com fome ó Né bichinha, apareceram é Qualquer passarinho ele já fica assustado, vem comer então, vem aqui ó Fica abanando vocês hein, ó Fome aí, isso ó, olha Um, dois, três, quatro aqui ó Quatro saguizinhos Cadê os outros né bichinho Nesse bando aqui, tinha uns oito né pessoal Veio só quatro hoje ó E o bichinho tá com fome ó Esse bichinho mora aqui pela redondeza pessoal, eles ficam só Andando pra lá e pra cá né, um dia vai Vem aqui, outro dia vai no vizinho Mas quase todo dia eles passam por aqui pessoal Esse daqui ó, tudo bebezinho ó, tá tudo adolescente ó, coisa linda né Essa aqui é a mais velha do bando aqui ó pessoal, a mafiarca do bando Vem que comer, vem Aí ó Tem um bebezinho bem novinho, saguizinho recém-nascido Eu não viajou ele aí hoje ó Deve tá aí com a mãe dele aí pra cima das águas Cadê o restante do bando hein, só vocês quatro hoje aqui ó Ai não morde meu dedo, você tá mordendo meu dedo ó pessoal Olha ó ó Não morda meu dedo não bichinho Ai 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 Que é isso Outra piadinha aí ó, tá meio frio hoje ó Apesar de ser verão Tá meio friozinho Tava querendo comer meu dedo bichinho Olha lá outro lá em cima, tem mais dois lá em cima ó Não dá pra ver por causa da Tá escuro lá em cima, mas tem mais dois São seis né, faltam uns dois só Uns dois ou três, acho que tem nove né Faltam uns três do saguizinho, fora o filhotinho são dez O outro tá descendo aí ó Tem mais um ó Aqui tem cinco ó Os dois já saíram fora aí, encheram a barriga Não diga não Vem Abri mais a banana aqui ó Aqui ó, isso As vezes o pessoal deixa a banana aí pros passarinhos né Eles vem comer mais Eles comem mais, quando eu dou pessoal, dou aqui ó Quando eles vem comer aqui na minha mão eles parecem que tem mais apetite Eles comem com mais vontade ó Tem mais confiança né Tá meio friozinho hoje, tá meio arrepiadinha Tá com friozinho bichinho hein Então é isso aí pessoal, isso foi o vídeo rapidinho de hoje Quem gostou deixa um joinha e se inscreve pra nós dar tá bom? Muito obrigado e valeu!